ELEIÇÕES DOIS MIL E VINTE Medo de filas e aglomerações devem diminuir a presença de eleitores nas sessões de votação. As informações completas com Marcelo Matos. O MEI eleitoral avalia que a pandemia do coronavírus deverá afastar um volume expressivo de brasileiros das urnas no próximo domingo, dia 15 de novembro, primeiro turno do pleito municipal. Quem enfrentou filas em 2018 dificilmente pretende repetir o processo agora, avalia o advogado Alberto Rolo, apesar da garantia da justiça eleitoral da adoção de todas as medidas sanitárias necessárias para evitar a propagação do vírus nas sessões de votação. Que é um receio da justiça eleitoral esse aumento da abstenção, abstenção por medo. E é o que a gente está falando agora, o eleitor vai ter medo de ficar doente e de levar a doença para a sua casa, então prefere não ir votar. E entra esse elemento que você mencionou também, Marcelo. Há uma facilidade, há uma facilitação para a justificativa do eleitor que não for. Mas o voto é obrigatório. Quem não votar deve justificar sua ausência à justiça eleitoral. Até em razão da pandemia, o modelo mais fácil é o aplicativo e-título, a versão digital do título de eleitor. Quem estiver fora de seu domicílio eleitoral, no primeiro ou segundo turno, a justificativa deverá ser feita no mesmo dia das eleições e no horário da votação, das sete da manhã às cinco horas da tarde, uma hora a mais em 2020. O advogado Alberto Rolo explica que a ferramenta usará a localização do eleitor. A justificativa para o eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral vai ser feita no dia da eleição, através do aplicativo e-título, mas só para quem está fora do domicílio. Até porque o e-título vai juntar as modernidades da internet com um geolocalizador. Então o e-título vai saber exatamente onde fisicamente o eleitor está. Então se o eleitor vota em São Paulo e for usar o e-título para justificar dizendo que ele está em Santos, por exemplo, o geolocalizador vai saber que essa informação está incorreta e não vai autorizar. Bem, os usuários devem baixar de forma gratuita a nova versão do e-título nas lojas online do iOS ou Android. Os eleitores sem acesso à internet poderão justificar a ausência às urnas em qualquer local de votação, diretamente nas sessões com um documento de identificação, com foto e o título de eleitor. Já quem deixar de votar por qualquer motivo poderá justificar a ausência até 60 dias após o pleito.